Música Al cabo de muchos años hemos probado que rendimos bien nuestra labor Representando en América Latina a nuestro pueblo, su bandera y cultura Somos el sol de esta patria que renace y que dislumbra tan cercana las fronteras De ver los pueblos felizmente abrazados, con nuestro sol hemos quitado las barreras Escúchame cantar Si con mi son arrancamos De la tierra a la tristeza, me encanta conmigo hermano Bajo una sola bandera O al paloma mensajera Mi son se sigue colando Y a todos nos va llegando Porque no tiene fronteras Somos el sol del hispano mundial Somos el sol del hispano mundial Somos el sol de origen Somos el sol hispano Con este sol unimos a todos nuestros hermanos Somos el sol delinos Somos el sol del appreciated Somos el sol hileno Teams Somos el sol hispano Con este sol unimos a todos nuestros hermanos Sem travas na língua canto ao povo Não sei callar a verdade Só o que faz o mal conhece o medo Não tenho por que callar Somos o som de Boricu Somos o som hispano Com este som unimos a todos nossos irmãos Há uma grande diferença Entre minha orquesta e as demais E me diz se não é verdade Te traigo um mensagem A humanidade Somos o som de Boricu Somos o som hispano Com este som unimos a todos nossos irmãos Se te queres divertir E as penas olvidar Ponte a bailar, ponte a gozar Sabar a ti no invita Somos o som de Boricu Somos o som hispano Com este som unimos a todos nossos irmãos Música Suba, 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 suba Música Somos o som de Orique, somos o som hispano Com este som unimos a todos nossos irmãos Quando vai por tua terra, não me des só um estrechão de mãos Andame, dame um abraço, meu irmão Somos o som de Orique, somos o som hispano Com este som unimos a todos nossos irmãos